Bom pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com a minha paciente e vamos ver o que que aconteceu aqui. Parece que tem uma ferpa aqui no dedinho dela, ó. Conta pra gente o que que aconteceu. Eu fui estender roupa, né? E aí, quando eu fui abaixar a mão, a ferpa de pau entrou dentro da minha unha. Pra baixo da unha, né? Tô vendo. E aí, a mamãe dela já fazia tratamento aqui com a gente. Aí, em seguida, já passou o telefone e ela entrou em contato com a gente. Agora, a gente vai preparar o dedinho dela e a gente vai resolver o problema dela. A hora que ela chegou aqui, ela tava me perguntando se a gente fazia todo tipo de tratamento, né? Eu falei, não, a gente faz sim, né? Tanto no pé quanto na mão, é tranquilo. Não precisa se preocupar, não. Ó, a gente vai passar isso aqui. Esse aqui é bem geladinho, isso não assusta não, tá? Tá bom. E o pior de tudo é que em casa a gente não tem instrumento, né? Pra poder tentar fazer alguma coisa, né? Aí, sua mãe, em seguida, já passou o telefone da clínica, ela já ligou. E a gente já organizou pra ela poder vir já, porque não pode ficar assim, né? É verdade. E o dedinho tava latejando, alguma coisa assim? Tava. Isso foi que dia? Sexta. E hoje é? Segunda. Segunda. Daqui a pouco a gente volta. Vem cá. Isso, aqui. Aí, beleza. Ó, tranquila, você não vai sentir nada. Você vai sentir só que eu tô empurrando, tá? Tá bom. Você vê, minha mão é bem delicadinha. O que que o seu homem falou? Pode ir lá. Pode ir lá. Aí, ó. Ele tá tendo super bem. Eu? Nossa, indicou certinho onde é que era. Gracinha. Muito bem. Isso, você pode ficar bem relaxadinha. Não precisa se preocupar, não. Qualquer desconforto que você sentir, você me fala, tá? Tá bom. A gente vai conversando o tempo inteiro. Não precisa se preocupar, não. Apesar que a gente fica numa situação, assim, de ser muito vulnerável, né? Mas você pode ficar tranquila que vai dar tudo certo. Eu vou cuidar de você direitinho. Se você quiser apoiar a sua mão na sua perna, pode? Sim. É. Aí. Isso, é. Porque você não precisa de ficar forçando. Ótimo. Ficou perfeito. Muito bem. Ferpinha, ferpinha. Por que você foi entrar aí, ferpinha? Você tava na onde? Em casa? Em casa. Você nem viu. Quando você percebeu, ela já tinha entrado. Já tinha entrado. Muito ruim. Uma sensação ruim, né? Isso. E lá teve demais. Imagino. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Ótimo. Você se preocupa, não? Tá tão leve que eu não tô sentindo ainda. Essa mão é muito leve. Isso é bom. Isso é bom, né? É bom, né? Isso é bom. 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 E você estava com medo? Um pouco, né? Mas aí minha mãe falou que é super tranquilo Você não sente nada Ela te deixou confortável Deixou Bom É diferente, né? A gente tem os instrumentos, né? É outra coisa Já podemos preparar para poder tirar ele já Deixa eu abrir mais um pouco aqui Isso, aí Vamos dar uma geladinha aqui, peraí Deixa eu abrir mais um pouco aqui 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 Já podemos preparar para poder tirar ele já Preocupa não que nós vamos até ele aqui. Preocupa não que nós vamos até ele. 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 Preocupa não que nós vamos até ele.